Com toda certeza, esse é um dos vídeos mais importantes que eu gravei nesse canal até esse momento. Muitas pessoas se perguntam, o livro de Urântia faz parte de alguma religião? O livro de Urântia é uma religião? O livro de Urântia veio para criar uma religião? Devemos criar uma religião a partir do livro de Urântia? Uma coisa é certa, os reveladores do livro de Urântia, aqueles que nos entregaram o livro de Urântia pronto, eles deixaram bem claro que em um momento, em um momento, acontecerá de nascer uma religião baseada no livro de Urântia. Só que, vamos para os fatos, eu gosto de fato, eu gosto de pegar o livro de Urântia e destrinchar ele. Existe um grupo no mundo inteiro, eu não vou aqui bater palma para maluco, então eu não vou citar que grupo é esse, mas eu falando você vai saber o que é. Esse grupo, ele está tentando criar uma religião baseada no livro de Urântia. Usando ali, eles criaram um vídeo ao qual aquele que creio que vai se tornar o papa dessa religião nova, ele criou ali um emaranhado de versículos, pega um ponto aqui, pega um ponto ali, fala de uma forma eloquente, de uma forma mansa, tranquila, bem diferente desse interlocutor que vos fala. Porque vocês sabem, eu sou truculento, o negócio comigo é olho no olho e vamos falar o que tem que ser dito, a sinceridade nua e crua. Então essas pessoas, elas estão com esse vídeo rodando para lá e para cá, super animadas, nossa, o livro de Urântia fala que nós devemos criar uma nova religião. Nós devemos criar uma nova religião? Não é bem isso que o livro de Urântia fala. O livro de Urântia que eles estão usando, por enquanto, é o mesmo que o meu. Por enquanto, porque eles também lutam pelo direito de reeditar o livro em casa para poder passar adiante. Isso também é uma estratégia que eles estão tendo. E aí, eles estão lutando por isso. E aí, eu comecei a ver esse vídeo, esse vídeo de ser abençoado lá, sobre a religião de Urântia. E eu observei, como eu falei com vocês, que ele pula alguns versículos. Ou então eles cortam trechos de algumas partes que estão lendo ali e vão encaixando com outros versículos aleatórios. E apresentado de uma forma eloquente, fica aquela coisa salutar, sabe? Aquela coisa assim que você entende de uma forma tão carinhosa, tão emocionante. Nossa! Essa pessoa está dizendo, realmente condiz com a verdade. Eu vou seguir tudo que essa pessoa fala porque ele fala de uma forma mansa. Entendam, o lobo nunca vai chegar... Ah, eu vou pegar as ovelhas... Nunca! Gente, vocês são brasileiros. Vocês viram como é que o Lula chegou à presidência? Vocês viram como que ele chegava falando manso, falando doce. Quando chegou lá, tocou o terror. Vocês entendem bem o que é que é isso? Vocês passam isso diariamente no Brasil. Então, eu não preciso dizer que vocês têm que ser um pouco mais espertos, né? Eu, como não sou bobo e também conheço o livro de Urântia, eu fui procurado por entender por que eles estavam tirando pontos, pontos isolados do livro de Urântia e fazendo uma salada de frutas, uma jogada de palavras. É óbvio. É muito óbvio. Por quê? Se eles continuam no contexto dos textos que eles mesmos usam, automaticamente eles vão estar quebrando, vão estar entrando em contradição com aquilo que eles dizem. Vamos começar. Tem que, vai nascer, nós devemos criar uma nova religião. O livro de Urântia, quando ele nos foi entregue, junto com ele vem um mandato de publicação. É como se fossem as regrinhas que a Fundação Urântia deveria seguir. E um trecho desse mandato de publicação, dessa regrinha, estava dizendo o seguinte. Essa revelação, ela vai ser lançada agora, mas ela não é pra essa geração. Essa revelação, no caso, né? Não é pra essa geração. É pra geração que virá após acabar a guerra ideológica que estamos vivendo agora. Que na época era, na época da Guerra Fria. Comunismo versus o resto do mundo. Eu não uso comunismo versus o capitalismo, porque capitalismo é uma forma de economia. É uma forma de trabalhar a economia. E comunismo é uma forma de trabalhar poder. É uma forma ideológica. Quem prega que comunismo é o inverso de capitalismo, ou é um completo idiota, ou então está agindo de má fé com as pessoas. Pra poder camuflar a ideia. E um outro erro que o ser humano geralmente comete. O comunismo já não existe mais. O comunismo acabou, se extinguiu. Meus irmãos, eu passo todos os dias da minha vida, todos os dias, lutando contra essa praga. E eu luto, ó, ali, ó, drasticamente. É combate o tempo inteiro. Se você, que é brasileiro, não sabia, você vive em um país comunista. Não acredita? Procura, então, instale em seu computador qualquer joguinho de administração política. Um jogo de simulado político. Aí você lá tem, né, o tipo de política exercida naquele país. Você vai pros Estados Unidos, ah, uma república. Você vai pra Inglaterra, ah, uma monarquia parlamentar. Você vai pro Brasil, comunismo. Todo mundo sabe. Então, essa questão comunismo no Brasil ainda existe e tá muito forte. Enquanto essa luta não for vencida, O Livro de Urântia não vai ter sentido. E por que que não vai ter sentido? Porque as pessoas não vão ter capacidade de absorver. A geração que vai absorver o Livro de Urântia não é a nossa. Não sou eu e nem é você. O entendimento que eu tenho do Livro de Urântia vai ser suplementado quando vier a geração original. E agora vamos entrar na parte da religião. Quando que essa religião vai nascer? Que eles falam, primeiro que eles usam que simbolismo e culto é religião. É a mesma coisa. Não é. Culto é uma coisa e simbolismo é outra. O meu canal simboliza o Livro de Urântia. E mesmo assim, ele não é uma religião. Ele é um símbolo. Aqui há um simbolismo do Livro de Urântia. E ele não é uma religião. Eu apenas falo do Livro de Urântia pra vocês. Pra quem quiser ouvir. E pra quem não quiser ouvir também. Entrou aqui por algum motivo, mas vai ver. Então quando eles fazem esse trabalho de texto, eles esquecem alguns trechos. Alguns trechos importantes. E eu vou dizer pra vocês por que eles esquecem esse trecho. Não é somente para poder confirmar o que eles estão dizendo, não. A jogada é mais profunda. E tem muita pessoa de alta aí, antigos do Livro de Urântia, que não perceberam isso ainda. Quem está envolvido nesse meio de querer criar uma religião, eles sabem o que. Eles querem que eles não são bobinhos, não. A gente conhece esse pessoal de outros carnavais e agora estão pagando de santos. Mas de santos eles não tem nada. Por quê? Uma coisa é você conseguir mudar a atitude. As atitudes do ser humano muda. Caráter não tem como. E hoje ela deixa o ego aflorar. Até porque não é só o ego, né? Isso aí é um transtorno mental dessas pessoas. É um conjunto de transtorno mental que leva à prática do esquerdismo. Isso aí é um estudo científico de um PHD americano. Esse livro que está aparecendo na tela pra vocês. Ele escreveu esse livro. E ele explica muito bem como funciona a mente de uma pessoa que pensa como um esquerdista. Então, quando eles suprimem esses textos e você vai ler o Livro de Urântia. Porque eles contam com isso, que as pessoas não vão ler o Livro de Urântia. As pessoas que querem uma religião nova, elas não têm o hábito de ler. E aí ela não precisa ler. Eu vou ler pra quê? O pastor, o bispo, o líder religioso já me disse o que eu tenho que fazer. Eu acredito na pessoa. Então, eu vou acreditar no que falou. E acabou. É isso aí. Só que eu nunca me baseei em pastores. Eu nunca me baseei em bispo, em padre, em Fundação Urântia, em Fundação Fellowship. Eu sempre fiz a minha busca pessoal. E quando eu tinha dúvida, eu buscava no meu interior. Que se dane. Qualquer um tenha 20, 30, 500 anos de leitura do Livro de Urântia. Que se dane em vocês. Vocês não são melhor do que o ajustador. E vocês são pior ainda que o Espírito da Verdade. Então, como eu sou orientado por eles, eu posso falar abertamente. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Existe uma parte aqui, aonde eles costumam usar muito. Que é o versículo... Versículo, olha só. É, eu já até pensei uma vez em botar em versículos. Mas não precisa. É um trecho do Livro de Urântia. Ao qual eles usam pra confirmar que o Livro de Urântia nos afirma. Nos dá autoridade pra poder criar uma religião. Mas preste atenção no seguinte. No trecho 87, traço 7, traço 3. Não obstante o culto haver sempre retardado o progresso social, é lamentável que tantos crentes modernos nos padrões morais e ideais espirituais não tenham nenhum simbolismo adequado. Ou seja, desculpa, o que eles querem dizer é o seguinte, que o simbolismo é religião. Porque não é. E eles querem dizer que, como continua, nenhum culto de suporte mútuo. Nada a que possam pertencer. Então, os reveladores dizem, de fato, ali, que é algo lamentável que alguns crentes modernos, mesmo tendo o intelecto e os padrões morais e ideais espirituais elevados, não tem nenhum simbolismo, não segue a nada. E aí, eles aproveitam disso, encaixam outros textos e esquecem de completar esse trecho, que começa assim. Com tudo, com tudo, um culto religioso não pode ser fabricado, bebê. Um culto religioso não pode ser fabricado. Vocês querem pagar de moralistas para seguir o livro de Urante? Então, toma na cara. Um culto religioso não deve ser fabricado. Ele deve ser o quê? O livro de Urante? Vamos lá. Ele tem que crescer. Ele tem que crescer. Naturalmente. E como que acontece isso? Deixa eu terminar aqui e vocês vão ver. Os cultos de dois grupos quaisquer não podem ser idênticos, a menos que os seus rituais sejam arbitrariamente padronizados pela autoridade. Não adianta você querer colocar batismo com água, que é usado no cristianismo, santa ceia, que é usado no cristianismo, numa religião de Urante. O livro de Urante ensina isso. Mas eles não falam. Oh, bebê, vocês são muito bonitos, vocês são muito espertinhos, né? Pra cima de Moá, por favor, né? E tem muito leitor do livro de Urante das Antigas que está caindo nessa lábia. Tem muitas pessoas de bom coração que realmente desejam, que já estão num nível de fazer isso aí. de deixar nascer, desenvolver, crescer essa religião. Mas quem quer fazer a religião, quem quer criar, fabricar essa nova religião, são pessoas que têm patrocínio de ativistas políticos americanos, tem pessoas ali que já, digamos assim, que no meio de Urante não são benquistos, sabe? São pessoas assim que têm um passado bem abjeto, que hoje pagam de santos, mas que de santos não tem nada. Eles só querem duas coisas. Adorem-lhe e me tenham como poderoso. Eu sou o Papa, eu sou o tal. Eu quero que vocês me amem. Eu quero ser o umbigo do mundo. E pra isso eu preciso de uma religião. Preciso criar essa religião. Então vocês, vocês têm que me adorar. E aí vamos um pouco mais adiante de uma outra coisa que, quando eles estão falando, eles pulam um trecho maravilhoso, que se encontra um pouquinho abaixo, nessa parte, 87.7.8. Que eles pulam. Eles param do 7 e pulam para o 10. O 8 e o 9 eles pulam. A parte 8 e a parte 9 eles pulam. Nenhum culto pode perdurar e contribuir para o progresso da civilização social e para a realização espiritual individual, a menos que seja baseado na significação biológica, sociológica e religiosa da onde? Do lar. Família. Aí é que entra o pulo do gato. Eles nunca vão admitir que isso tem que nascer no alicerce familiar. Porque o objetivo deles não é que existam famílias fortes, famílias que sejam unidas. Eles querem o indivíduo só e ponto, adorando aquela pessoa. Eles têm um pensamento esquerdista. Eles são ativistas políticos. Coisas que muitos dos leitores do livro de Orante é mais antigo e não observam. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte. O que eu, Malvoria, acredito. Assim que destruirmos o comunismo, que essa guerra for vencida, vai nascer uma nova geração. No Brasil, em 2018, cada um de nós temos o direito e o dever de pensar nisso quando formos votar. Se em 2018 houver uma pessoa do nível do Bolsonaro com o pensamento dele voltado para a direita, voltado para a família, voltado para cristãs, se ele vencer, dali em diante pode botar mais 30, 40 anos para começar a desenvolver a geração pós a guerra ideológica. Daqui a 30, 40 anos. E por que eles deram esse aviso prévio? É simples. Porque eles sabem que se for instaurado qualquer tipo de religião fabricada, que os esquerdistas vão querer fabricar uma religião para usar de pano de fundo para cooptar e manipular mais uma vez as massas, como já acontece em Copacabana, Rio de Janeiro, onde tem um petista, petista assumido, e nós sabemos que petista é ateu, a única coisa que ele tem de visão é poder, poder e dinheiro que eles querem, e esse petista dali, tem o grupo dele ali, que ele trabalha reunido, dentro da casa dele, fechado, e nós sabemos que esse tipo de pessoa quer o quê, né? E ele já falou comigo pessoalmente, Leandro, Jesus Cristo foi o primeiro comunista da história. Vocês verem a noção da coisa. Então, meus irmãos, o que eu tenho que dizer a vocês é o seguinte, quando você ouvir alguém com um papinho doce, um papinho macio, um papinho suave, sabe? Muito, muito amigávelzinho, falando sobre religião de Urântia, malde, preste bem atenção e de preferência, pergunte pessoas, indaguem, converse com outras pessoas, venha até a mim, pode ser também, e converse, ô, Malvória, fulano de tal, o que você acha sobre ele? O que ele fala pode ser ouvido? O que ele fala vale a pena? Agora, uma coisa é certa, o livro de Urântia não diz que você tem que fabricar religião. A religião pode acontecer um dia, mas o dia não é agora. Esse dia poderá surgir após a guerra ideológica acabar. E a guerra ideológica nem começou ainda. O couro vai comer a partir de 2018. E vocês podem esperar. Até vou parafrasear a Bíblia. Haverá choro e ranger de dentes. E tenha certeza, quando a religião de Urântia começar a surgir, ela vai surgir em cada lar dessas pessoas que representam essa nova geração. Ninguém vai precisar fabricar religião nenhuma. Vai ser assim, uma pessoa sentindo no coração, eu quero fazer um culto para chamar meus vizinhos, para falar sobre o livro de Urântia. As pessoas vão vir do coração. Não vai ser anunciado, vai ter rituais, não vai ter pastores, ministros, a pessoa vai fazer, vai chamar. E aí outra vai fazer, outra vai fazer, vão começar a se reunir mais vezes, semanalmente, diariamente. Quando for notar, já está criada. Vai acontecer. Se não for dessa maneira, não é religião baseada no livro de Urântia. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso você queira acompanhar outros vídeos. Se possível, deixa um like aqui, para poder ajudar o nosso canal a crescer, para poder ajudar a mensagem do livro de Urântia a chegar a mais pessoas, porque quando você clica no like, você fala para o YouTube, YouTube, eu gosto de vídeos sobre o livro de Urântia. E aí, toda vez que o YouTube ver alguém colocar um vídeo sobre o livro de Urântia, ele vai compartilhar cada vez mais. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu teria uma grande honra de responder. Ok? Muito obrigado, fico com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.